Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje vou falar dessa incrível lixadeira roto-orbital de 150 mm e com uma potência de 180 watts. E se você quiser saber um pouco mais, eu vou deixar o link da lixadeira na descrição e também no primeiro comentário. É uma lixadeira que pesa 1,5 kg, tem a fixação de lixa por alto adesivo com 8 furos. A velocidade sem a carga é de 12.000 OPM, que é rotação por minuto. A potência dela, do motor, é de 180 watts e o interruptor é selado contra pó. Uma das coisas que chama bastante atenção é que o motor é balanceado com o sistema de contrapeso separado. E também possui o engate rápido para conectar o aspirador de pó. Se você estiver pensando em adquirir, só tem que tomar um pouco de cuidado em relação à tensão, porque ela tem o modelo de 127 volts e também de 220. Na descrição desse vídeo eu vou deixar os dois modelos, aí basta ler a descrição que vai ter indicado. Se você estiver pensando em adquirir, só tem que tomar um pouco de cuidado em relação à tensão, porque ela tem que tomar um pouco mais, 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 porque ela tem que tomar um pouco mais. O que é isso?